Dia de casa cheia. O prefeito Alexandre Calil, acompanhado do governador do estado, Fernando Pimentel, deu posse ao novo presidente da Fundação Municipal de Cultura, Juca Ferreira. Secretários municipais, estaduais, políticos, artistas e agentes culturais lotaram o Salão Nobre durante a cerimônia. Para quem não sabe, Juca Ferreira é o inventor da cultura social, da inclusão social da cultura pública. Juca Ferreira tem uma respeitável trajetória na política cultural. Foi ministro da cultura dos governos Lula e Dilma Rousseff e secretário municipal de cultura de São Paulo, na gestão de Fernando Haddad, entre 2013 e 2014. Em Belo Horizonte, terá como um dos desafios a recriação da Secretaria de Cultura. É um avanço institucional, eu pretendo tratar como um avanço, aproveitar tudo de bom que foi construído, aproveitar a estrutura descentralizada da Fundação, acrescentar o que é preciso ser centralizado e aí começar a construir as políticas. E ainda afirmou que está cheio de projetos para a cidade. Antes de mais nada, eu vou receber o legado da Fundação, ver o que fizeram, quais são as dificuldades, o relato deles. É muito importante para eu estruturar as prioridades, inclusive. Depois, vou dialogar com toda a área cultural de Belo Horizonte, com todas as linguagens, com os que fazem cultura popular, com os que se manifestam na periferia, nas artes, nos museus. Então, eu pretendo assumir o conjunto. Obrigado. 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 Obrigado.